Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeros E que passam perecíveis Que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Mar belo tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despataladas Acabadas Sempre perdem um tipo de recomeço Vou ficar mais um pouquinho Eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeros E que passam perecíveis Que acabam, se despedem Mas eu nunca me esqueço Por isso Por isso eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Mar belo tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despataladas Acabadas Acabadas Sempre perdem um tipo de recomeço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Vou ficar mais um pouquinho Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Creia na boa Queria ter chegado cedo Mas hoje não deu E no momento em que eu perco o filme Do começo não dá pra voltar Chego quando abri A sessão das dez vou assistir Até que me organizei pra chegar Não deu e foi mal, foi mal, não foi por mal Queria tanto ler o letreiro Saber de cara quem será na história o vilão Ação suspense, filme de ninja ou de amor Próximo filme vou ser pontual Ponto ao 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 P E no momento em que eu perco o filme do começo não dá pra voltar Chego quando abri a sessão das dez ou assisti Até que me organizei pra chegar Não deu e foi mal, foi mal, não foi por mal Queria tanto ler o letreiro Saber de cara quem será na história o vilão Ação suspense, filme de ninja ou de amor Próximo filme você é pontual Pontual, 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 pontual Tchau, tchau. O meu amor sai de trem por aí E vai vagando devagar para ver quem chegou O meu amor corre devagar Anda no seu tempo que passa De vez invento Como uma história que inventa o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer Olho no olho e flor no jardim Flor, amor, vento de vagar Vem, vai, vem mais O meu amor sai de trem por aí E vai vagando devagar para ver quem chegou O meu amor corre devagar Anda no seu tempo que passa De vez invento Como uma história que inventa o seu fim Quero inventar um você para mim Vai ser melhor quando te conhecer Olho no olho e flor no jardim Flor, amor, vento de vagar Vem, vai, vem mais 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 Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo Eu tô confiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com o suor no mês Tirou da cartela uma flor e me presenteou Num domingo de sol É meu amigo querido, tá dormindo comigo no mesmo lençol Pedro, essa época antiga não fala de amor Mas querido, esse sonho Mas querido, esse sonho Acho que me instigou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Fazia da vida o que a gente sonhou Tentava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo? Eu tô confiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com o suor no mês Tirou da cartela uma flor e me presenteou Num domingo de sol É meu amigo querido, até dormiu comigo no mesmo lençol Pedro, essa cantiga não fala de amor Mas querido, esse sonho Acho que me entregou Pedro, essa cantiga não fala de amor Pelo carinho, esse sonho Acho que me instigou Pedrinho, essa cantiga não fala de amor Pedrinho, essa cantiga não fala de amor Pedro, essa cantiga não fala de amor Mano, essa cantiga não fala de amor Tirou da cuta não fala de amor Acho que me instigou clicking os músculos I shooter O pedrinho é incrível O que você tá falando do pedrinho O que oías achava de tudo? Verdade? Aí não tem ao mesmo tempo Não tem? Todo bem te vi Carrego uma paineira Tem sempre um colírio Que gosta de jatova Veja a flor É Casas de IP Cada andorinha É lotada de pinheiro E o João de Paulo Acora o eucalipto A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho Naquele peseguero Moro um curioso Em todo jazmineiro É lotado de andorinha E o João de Paulo Acora o eucalipto A ordem das árvores Não altera o passarinho A ordem das árvores Não altera o passarinho Não altera o passarinho Não altera o passarinho Não altera o passarinho É muito tempo Mas não altera o passarinho FOA Pensei Estar sendo esperta Ao te dar meu coração Falhei Deixei porta perta Você alegou Foi rejeição É isso que dá Contar com o certo Nem sempre o amor Se encontra tão perto Cheguei A uma ilha deserta A um atalho contra a mão Eu sei Que a resposta correta Pode não ser a solução Viver ao teu lado Não dá futuro Fiquei deslumbrada A princípio eu juro Então vem Chega mais perto Deva vingar meu coração Que tal Sair desse aperto E decretar Uma solidão à noite Querida é mais fácil Vivermos solteiros Em festas com funções Querida é mais lindo Juntamos dinheiro Embarcamos pro Japão Sushi Shabar Esse é jeito de falar Cantar, dançar Olhar pra mim Olhar pra mim Viver É não ter que transplantar Doar Santar Trocar Chamar Pedir Mostrar Mentir Falar Justificar No pé Chorando Não sou eu Quem vai Ficar dizendo adeus Batuca Da macaco Nu Seu galho Da roseira Em fol Da laranjeira Amor É choradeiro Horror A vida inteira A beira da Locura E E A CIDADE NO BRASIL 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 Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia A menina aqui da terra sempre espera Que você fique aqui E no fundo, bem no fundo, vocês sabem como Isso é legal ter alguém que entenda Essa sua transição Como é legal Essa sua transição Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia Cuida bem da tua forma de ser Amanhã o dia vai ser Diferente de outro dia A menina aqui da terra sempre espera Que você fique aqui E no fundo, bem no fundo, você sabe como Isso é legal ter alguém que entenda Essa sua transição Como é legal Essa sua transição E no fundo, bem no fundo, bem no fundo, você sabe como E no fundo, bem no fundo, bem no fundo, você sabe como As vezes quando eu vou ao custar O que mais me assusta é o teu jeito de olhar De me ignorar Todo em tom de azul Eu acho esplicente e invade meu espaço E eu caio no laço exatamente do jeito Um crime perfeito H.R.I. baby Dar um par de moto Aqui na Deloto saiu pra você Sem nome, o endereço é de hotel Eu mereço até outra vez As vezes quando eu chego em casa O silêncio me arrasa Eu ligo logo a TV Só então eu ligo pra você Descubro que já sumiu Não sei em qual festa que eu te garimpei Cantando o Lê Mr. Lê Será que foi no meu tio? Ou em algum bar do Brasil? Sei lá, eu fui mergulho Cheguei bem tarde, o vinho estava no fim E alguém passou o chapéu pra mim e gritou É grana pra mais bedroom E eu não paguei As vezes quando eu vou ao shopping Escuto uma nefanafinha Então começo a lembrar Que eu tocava num bar E que uma corda quebrou Foi um desnuzacudo Eu apendei pro meu Buda Te peguei pelo braço E nós fomos embora Eu disse bebe, não chora Amor de primeira hora A vida é chata Mas ser plateia é pior E que papel meu Chá quente na cama Sorvete torta Banana lua de mel As vezes quando eu vou ao centro da cidade Evito, mas entro no mesmo bar que você Nem imagino o porquê Se eu nem queria beber Repara em sua roupa, na loira ao seu lado No seu ar cansado que nem mesmo me vê Olhando pro céu Pedindo outro pé pé Será que não chega? Já estou me repetindo É vivo mentindo pra mim Outro sim Outra tripe Outro tchau Outro caso banal Tô normal Tô xin As vezes até pego uma estrada E a cada belo horizonte Eu diviso seu rosto A face oculta da lua Soprando ainda Sou Sua Sua As vezes Descobre o peito Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a nuca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a nuca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Descobre o peito Descobre o peito Pinta a boca e beija o espelho Que reflete a silhueta Que você acabou de descobrir Perfuma a nuca Perfuma o pulso Sente o seu perfume E sai de salto por aí 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 Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia Que maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui tocando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui tocando essa parada E no final achei tranquilo Eu só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz Só sei dançar com você Isso é o que um amor faz 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 Obrigado.